Aaaaaaah Que bonitinha Que bonitinha Tá de fralda Oi gente Olha quem voltou, atrasado mas voltamos Os comentários vai ser tudo isso, a gente sabia Normal, acontece, é isso ai né Mas é isso ai, bom é o seguinte Duas vezes o Julio já tarrou eu me maquiando E uma vez eu maquiei ele Então é pra ele ter uma noção de como que maquia Certo, e agora eu vou fazer sua barba E o seu cabelo E agora você vai me maquiar Na minha frente, que é coisa de maquiagem E eu facilitei porque eu trouxe minha necessaire Uma bandeja de pincel Não, minha necessaire de viagem, tem pouquíssimas coisas Não, não facilitou nada E eu vou ter que adivinhar o que é cada coisa? Não né Sim Ah, pelo amor de Deus, eu não vou saber Por que você ta falando que não vai saber antes de começar? Porque eu não sei isso Acredite em você, você pode, você é capaz Eu sou Acredite em você mesmo, vai Eu não acredito não, olha o tanto de pincel Ah amor, bem poucos Vai pro onde a gente começa E eu começo por onde eu quero? É Mas é direto na cara? Ai meu pai Não é? Vou pôr direto na cara E passa na cara inteira? Meu Deus, vai acabar com a minha base Não tá saindo nada Amor, o que que você tava fazendo? Não é na cara inteira? É Vai, vira aqui Vou fazer sua sobrancelha sumir Não, amor, não é É maquiagem legal Eu não sei fazer, eu vou fazer do jeito que eu sei Você já narrou mil vezes, amor Ah, eu narrei, é diferente de fazer O Galvão narra, nem por isso ele faz gol de bicicleta Mas ele sabe o que é um gol de bicicleta Eu sei o que é uma maquiagem Mas não sei fazer, entendeu? Não, mas agora não é com a mão Como é que é? Com o pincel Não, vai com a mão Não O que que é? Com a mão é fácil com o pincel Ai meu pai amado Próximo Não sei o que tem de próximo Corretivo Não lembro o que que é o corretivo É isso aqui Não? Não, isso é o blush Parece um capô de um carrinho Não lembro, é tudo igual É o triângulo ao contrário que eu faço É o mais claro Última dica que eu vou te dar É isso aqui? Um tringo, acertamos Aquarela O negócio é branco e o nome é aquarela Ai meu Deus Ai, vai enfiar no meu olho Não vou Uga tchaca uga Uga tchaca uga Virou Eu vou vigiar nas casas Você tá quase saindo Ai Nossa amor, você tá pegando com medo o negócio Parece É, você tá falando que eu vou furar seu olho Não é isso? É E agora? E agora você espalha com o que? Dedo Com a coxinha Ai, eu lembro que era só assim Nossa, com essa velocidade você vai espalhar muita coisa O que foi? Olhinho assim ó Esse lado tá ardendo parece Vai, mexe nele rápido Caramba Ih, agora pegou no olho Porra Bom, não é assim, é batendo mesmo Pegou no olho Tem que tirar Pegando em tudo Eu não sei Foi? Eu que te pergunto Tá parecendo quando eu faço? Tá Isso, movimentos circulares Do outro lado Meu Deus do céu Parece que tá gostando E agora? É o pó Pra tirar o brilho Pó Isso aí Esse aqui Pó da MAC Eu passo com este pincel Não Por que não? Não é tudo igual Tudo mesmo a cor Tudo mesmo Faz assim? Uhum Só na bochecha? Não, na cara inteira Pra tirar o brilho da cara inteira É O cabelo aí Vira pra cá Ai meu Deus A delicadeza Vira pra cá Vira pra cá Foi, né? Eu que te pergunto Não vai comentar não Não vai comentar não Não vai comentar Foi, né? Foi Aí tem que passar aqui também pra dar um Isso Pra misturar, né? Ai tá fazendo coisa assim Isso Pra a cor Entrar na outra, né? É A orelha, a orelha é sempre a mesma cor? Passa também aqui na orelha Na orelha se passa, é sério? Quem maquia a orelha? Até aqui, ó Só um pouquinho Só tipo Entendi Foi? Foi Agora é o blush Sabe que vocês que tu faz maquiagem, mano Se o negócio é azul Vocês não fazem um pincel azul também? Pra ter sentido, sabe? Os pincel tudo de outras cores Ou será que é isso aí mesmo? É esse? É Ah, cambada de vagabundo Fizeram só o que eu falei, ó Não, mas não é igual Não é mesmo, Marco Tem duas cores aqui O que que eu faço? Nossa, o que você pegou? Mano, o pincel é aqui ou é aqui? É o conjunto, né? É aqui Isso aqui é madeira E juntou tudo Mas a parte que vai na pele é aqui Por que que você tá pegando com o outro lado? Ah, obrigada Nossa senhora Nossa senhora Não é? Tudo junto? É muita coisa E aonde eu faço isso? Eu não sei É na bochecha, né? Nossa, é forte É, achei legal Filomena Ô, coitado O que? Ah, coitado Ele vira do nada Ai, ai, ai Ajuda Você veio passando Ih, mas eu não sei É pra contornar o rosto Contornar Quase o que eu entendi É, aí diminui a testa, ó O troco de contorno Nossa, ouvida Contornar, né? Volta Aqui, ó Falei aqui Isso aqui, o que? Queixo, tá no rosto Mas eu falei aqui Ah, eu falei aqui Que burro Eu não sei Cara de soldado Tá muito preto Então é pra ir É pra cá que tem que vir Ai, meu pai amado Ô, não tá vindo até aqui É teu cabelo Ô, mãe Ai, Jesus, aí eu pego no cabelo e você acha ruim Tem que esfumar no meio da testa Não! O quê? Para! Eu não sei Pelo amor de Deus O que que ele tá fazendo? Pega mais? Tá legal, olha lá Amor O que que eu faço? Não é pra pegar mais Pelo amor de Deus Eu vou fazer em você Não! Pega mais Ô, eu hein Deixa passar Parra de estresse Não era isso, brincadeira Vai E põe essa cabeça aqui, ó Meu Deus Não é em todo o rosto É, só testa e bochecha Mas é, eu tô fazendo certo É legal Manu Eu tô Eu sou pré queimadura Agora vem o Tentear a sobrancelha Aí, aí eu gosto Ah, isso aqui eu usava Pra limpar o aparelho Não é? Eu trouxe pra você O que que você tá fazendo? Não tem que rodar? Ele tá fazendo É, é aqui, amor Isso aqui é a sobrancelha Ah, olha Sobrancelha Ai, arrancou um Ai, ele é aqui Pode ser pra qualquer lado? Vou deixar do meu jeito Por, é pra tentar direito Mas vai ficar legal É pra tentar direito Meu, o diferente hoje em dia É o que tá em alto Tá parecendo o vilão do máscara, sabe? Nossa, tá igualzinho Calma Para de passar meu cabelo até atrás Agora é o rímel Tá Não, é a sombra, a sombra Ai, meu Deus, não é muito besta, né? Como é que é? Você vai dar o brilho embaixo do olho? Em cima? Em cima do olho, né? E emenda pra cá? A vida vai tomar no cu, mano Oh, 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 na moral Eu te maquiei, te deixei mal bonita Você postou uma foto tipo diva com o Nieli Vem! Ai, fecha o olho Olha lá, ela me chama pra fazer o negócio porque eu me acredito Vai, fecha o olho Não, até esse mão, até ali Mas eu fiz esse mão Aí, ficou bom Incrível Eu gostei Tá ótimo Agora tem a sombrinha aqui do meio, ó De dar um... Ah, mais uma sombra? É, uma iluminada Tá bom Agora é o rímel O rímel é do olho Passa um iluminador antes Passa um iluminador Eu não sei o que é o iluminador Ah, eu lembro dele Paleta de cores da Luxcolor É o pequenininho que você usou aqui, ó Esse aqui É isso? Mano, você não sabe fazer nada reto? Por que você fica descendo a parada? O rosto não é reto, né? Aí você tá com a boca aberta Tá mexendo aqui Deixa que você bocó Pra esticar Pra esticar Pra esticar assim, ó Vai, vai Vai Nossa O que aconteceu? E agora aqui, ó Parece que rachou tudo embaixo do seu olho Aqui, ó Agora aqui Não é isso? É isso? Deu Só não Só aqui, é Aqui embaixo rachou tudo O que que eu faço? Olha Tá parecendo aqueles barros Sabe aqueles barros secos do sol? Olha É porque você não espalhou direito Colocou muito É porque você tá rindo Você tem que ficar séria Óbvio que não Eu não faço maquiagem pra alguém que vai rir É pra quem vai ficar sério o dia todo Tá Agora é o rímel É você, William Bonner Eu maquia essa galera aí Rímel Quer passar em cima? É, vou Já, deixa eu fazendo de baixo Deixa eu pra baixo, hein Tô fazendo, mas eles não Não pega cor Pô, não tá pegando cor essa merda Tem uns quebrancos Por que que eles estão brancos? Que você passou corretivo Nossa, tá parecendo uma asa de urubu, velho Não pega a cor Foi, ah Que linda Agora o batom Aí A boca seca, hein Não Ah não, ah não Ah não, ah não Mas é assim pra pegar o lápis É isso, não? Não risco assim contra contra? Sim E em cima? Boca reta da miséria? Que que é isso? Ah, só porque eu sou perfeitinha Ah, trouxa Amor, você tá... Não tô usando Você tá abacalhando, é sério Ah, não, eu fiz merda Não, você tava abacalhando Como é que é? Não, você tava abacalhando Mas tá tudo solto a mão, olha lá Tá tudo na sua boca aqui, olha lá E não sai E agora? O que que mais? Acabou É só isso? Ah, não é tão difícil Bem fácil Tá de boa Mano Tá bem leve assim, bem... Pra parecer que não tá maquiado, sabe? Mano Tô parecendo a filó real Só com a duas pintinhas Olá Agora sim, hein Amor, se você não tivesse passado aqui, ó, zoando Tá uma bosta do mesmo jeito É, porque você não passou o blush O blush fez toda a diferença Cadê o blush? É isso aqui, ó Ah, eu passei Então, você passou tudo errado Eu não sei onde é Não Dá um beijinho Não, 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 não Dá um beijinho Gente, o que que vocês acharam? Ele serve, né, pro maquiador? Que que vocês acham? Ficou bom Sai Deixa que eu dou então Então vem Ó, já deu pro cabelo aqui Não é meu Não Ó lá, a cor do seu cabelo E que nojo é seu Amor Ele enfiou a língua dentro do meu nariz Não sai Você tá inteiro maquiado agora aqui Aqui, ó Vem aqui perto, vem aqui perto Olha Não dá pra ver Tá maravilhoso Olha só, gente Que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários A nota De um a dez Pra esse maquiador aqui incrível Dez E a minha nota A minha nota é... É cinco Não, mas todo mundo vai estar esperando que eu fizesse pior, né? É, verdade A minha nota é sete Você tá me influenciando Não E depois que eu corrigi, acho que valia oito E agora nove Mano, ele é o mais chamequeiro Não, vai, oito Bom, deixa aqui nos comentários E deixa também O que que vocês querem que ele faça Tipo, um penteado, um cabelo, né? Ó, é o seguinte A gente vai lançar um quadro aqui de conselhos amorosos E a gente precisa das perguntas de vocês Das histórias Enfim Manda aqui embaixo A gente vai tentar ajudar vocês Nos problemas que você tem aí Com sua namorada Com sua namorada Com seu marido Enfim Seja lá o que for Ó, segue a gente nas redes sociais Se inscreve aqui no canal e deixa um like É nóis Me dá nota boa também, viu? Aí embaixo Tamo junto Beijo Beijo Tchau Tchau